Esse dia é um dia para celebrarmos. Logicamente, dia 17 de dezembro de 2020 é um marco para a educação brasileira, sobretudo para a educação SESI-SENAI. Para nós do SESI é uma grande realização esse momento. Por quê? Porque o SESI construiu, em parceria com o SENAI, uma experiência pedagógica pioneira. Significa que o SESI e SENAI, além dessa capacidade de implementação de uma mudança e inovação na educação, ele consegue também articular um currículo que tenha impacto diretamente na empregabilidade, impacto diretamente no projeto de vida dos jovens e que garante para a juventude a realização de seus projetos de vida. Algo muito importante, porque vai equiparar a experiência brasileira a tradição da educação de ensino médio, dos países desenvolvidos ou dos emergentes mais bem-sucedidos. E isso é importante, porque vai dar mais autonomia e protagonismo ao projeto de vida e carreira dos jovens. Algo importante para o Brasil. Mas nós temos também que agradecer as pessoas que foram possíveis e fazer um ensino médio diferente novo. Agradecemos a todos. E, sobretudo, você estudante, você pai, professores, que realmente deram um show para que esse estudante pudesse se formar hoje. Parabéns a todos. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto